Pão Verão, Pão Verão, a região já espera o melhor fim de semana, se preparem pra curtir o Pão Verão em Panorama Pão Verão, Pão Verão, de quatorze a dezoito de novembro, no Balneário Municipal, dia quatorze, abertura com a dupla do momento Oh, seu padre, Antony e Gabriel, sobre fazer um esclarecimento, dia quinze tem o Furacão do Forró, Paulo Maia Dia dezesseis, duas grandes atrações, Paula Matos E Jair Super Cap Show Dia dezessete, mais duas atrações, Pedro Henrique e Rafael E o grupo sempre tem No dia dezoito, matinê com entrada franca Tem Jean Paulo, o Cirilo da novela infantil do SBT Pão Verão Participação de Paulinho DJ De quatorze a dezoito de novembro, no Balneário Municipal de Panorama Convites e permanentes à venda nos pontos autorizados Realização Associação Comercial e Empresarial de Panorama Apoio Prefeitura e Câmara Municipal Contour SBT Interior e WA Promoções Artísticas Convites e Perú